3ª edição da Festa Junina do abraço da creche Bárbara White O mundo do marketing multinível Novidades na grade de programação da TV Búzios Valnei Batista para o momento do esporte no especial Copa do Mundo Nas notícias nacionais, brasileiro já doou o sangue 269 vezes Nas notícias internacionais, jovem dá um show ao tocar um piano raríssimo em Aveiro, Portugal Está no ar mais uma edição do Noticiário Repórter TV Búzios Com notícias do mundo, do Brasil e notícias locais Olá, você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaques em Armação dos Búzios E acontece em grande estilo a 3ª edição da Festa Junina do abraço da creche Bárbara White E é claro que nós estivemos lá para trazer para você o que há de melhor em Armação dos Búzios Assista E se é para falar sobre Mente Pensante, estamos com o Kiki Kiki, muito obrigada por essa entrevista Imagina, obrigada a vocês por terem vindo Nós agradecemos Me conte, o que é a creche Bárbara White? Olha, é um projeto muito, muito bacana Deixado pelo nosso saudoso e falecido Roger White Essa creche foi fundada com o nome da primeira mulher dele, a Bárbara, a Bárbara White Que, graças a Deus, já pensava grande e queria deixar um legado bacana para a cidade Dando às crianças acesso a uma cultura diferenciada E onde começou aí a pensar a Festa Junina do abraço? A festa que é sucesso, né? É um sucesso, já estamos na 3ª edição de festa Essa festa é muito importante para a creche É um marco anual Onde nós conseguimos fazer uma engariação importante para a manutenção da creche Seria bem bacana Muitas pessoas ajudaram Neste momento você quer fazer algum agradecimento? Olha, seria difícil, Jonathan Que a gente tenha aqui no mínimo 82 Até perdi a conta São estabelecimentos, fornecedores, voluntários Não, nos 82 a gente não pode nem contar com os voluntários Só de quando em voluntários são mais de 50 Todo mundo que está aqui trabalhando é voluntário, inclusive eu, como podem ver Mas nós temos, grande parte dos fornecedores são de Búzios Temos fornecedores também de Cabo Frio Todo mundo doou, ou comida, ou bebida, ou iluminação A Angeluz foi um parceiro importante A gente tem um outro, enfim, é difícil nomear, porque são tantos Mas nós temos o Marco da Monarca também, que foi um parceiro importante Mas impossível esquecer a Cacau Agostini Cacau Agostini foi quem fez toda a parte de planejamento de decoração Que está lindo, maravilhoso A gente criou um ateliê na creche E as mães foram voluntárias Ajudando a fazer toda a parte de decoração também Que bacana Que parabéns E conte conosco, contra a TV Búzios O que precisar e que a gente já passou mais Estamos aí Obrigada, muito obrigada Obrigada pela presença de vocês Tavinho, o senhor que é uma pessoa muito influente em relação aos Búzios Tem uma história muito elevada na nossa cidade O que acha sobre essa festa junina do abraço e sobre a creche Bárbara White A creche Bárbara White foi a criação do Roger White Que eu conheci, era meu amigo, tive o prazer de fazer trabalhos para ele E ele entendeu antes de qualquer outro A necessidade de estender a mão A aqueles que não tem as mesmas condições Enfim, nossas Nós temos que Já Estamos atrasados até Investir Na criação de gente Porque gente é todo mundo que nasce humano Não é o cara que tem dinheiro ou que não tem dinheiro Quando o Roger partiu A creche tinha 80 e poucas crianças E assim foi mantida nos últimos 4 ou 5 anos O dinheiro secou Isso secou para o Brasil inteiro Mas essas crianças ficaram sem um porto seguro Que faria delas amanhã cidadãos dignos desse nome O que está faltando, lamentavelmente, em nosso país O resgate da creche O resgate da ideia E temos aqui à minha direita Uma pessoa que eu só fico cada dia mais apavorado Porque eu nunca vi um negócio tão eficiente Isso é pior que um canhão, é um canhão alemão O resgate dessa situação Dessa creche Tem, além disso Além desse próprio resgate Ele traz junto O resgate da solidariedade Que estava meio esquecida Dentro de Muzio Muzio do passado Era solidário Talvez porque tivesse menos gente Mas o fato é que era Todos nós contribuímos De uma maneira muito ativa Muito presente Na melhoria das condições gerais da cidade Eu acho que é Juntamente com o resgate da creche Cresce em si Um ganho gigantesco O que nós vimos aqui Eu quero, de público Deixar claro Que eu tiro o chapéu Para quem fez isso acontecer É apavorante Apavorante Porque eu vivo com ela Então agora não é sim, querida É sim, senhora Kiki, me responda uma coisa É muito trabalho Para realizar essa festa E hoje está vendo Essa festa linda Sendo realizada Qual é o sentimento que tem? É um sonho Você quando idealiza alguma coisa Você consegue concretizá-la Você consegue sempre trazer Um calor para dentro de você Que é uma coisa muito gostosa E isso não é só devido a mim É devido a milhões de pessoas Que contribuíram E isso é muito gostoso Você conseguir atingir Essa plenitude Se assim se pode dizer E conseguir com que uma festa dessa Com tantas pessoas envolvidas Tenha o sucesso Que eu acho que a gente está tendo hoje Verdade E parabéns a todos vocês Realmente a festa está um sucesso Eu diria que Búzios está de parabéns E que a gente continue trilhando Cada dia mais O caminho da solidariedade Do amor pelo outro Olha Vou contar uma história Que eu não devia Em público Porque é muito escondida essa história Quando era menininho Muito jovem Deus que tudo pode Não gostava de ir à escola É incrível Ninguém conta isso Mas é verdade Como ele não ia à escola Ele não aprendeu a somar A contar Em matemática Não ia à escola, né? Mas ele podia não ir à escola Ele era Deus Que tudo pode Então ele lá de cima Fica meio envergonhado Quando vê as pessoas Contribuindo Para ajudar outras Ele fica envergonhado Porque não sabe Quanto aqueles que deram Deram Ele não sabe contar Mas ele sabe Que pode tudo Então ele pega muito mais E dá para quem deu É um bom negócio Tá Márcio Aroca Como que é Para o NIT Beach Lounge Está apoiando essa causa Está apoiando A creche Barbara Wright Eu acho que é muito importante Porque a creche Já existe há muito tempo Infelizmente o ano passado Teve a possibilidade De ser fechada E eu acho que Algumas pessoas Se mexeram Para fazer ela acontecer de novo E eu acho que Um evento desse É super importante Para todos Da cidade Para colaborar Então assim É um evento Que todo Muita gente da cidade Se encontra aqui E é um apoio Muito grande Para a creche Com certeza E o jovem empresário Alberio Christopher Esteve em Armação dos Búzios E nos concedeu Uma entrevista exclusiva Falando um pouco Sobre este mundo Do marketing multinível Nesse momento Estaremos falando Com o Alberio Ele que trabalha Na Rinode É uma empresa De marketing multinível Vai estar nos explicando Um pouquinho Como é Mais esse segmento No mundo atual Que vivemos Alberio, bom dia É uma honra Estar te entrevistando Como é esse trabalho Então Trabalhar na Rinode Não é só apenas Um trabalho É uma oportunidade De negócio Hoje Temos centenas De empresas Milionárias Que trabalham Com franquias E cobram Uma fortuna Para você faturar Em 3, 4 anos Seu dinheiro de volta A Rinode É um negócio Que te dá Um retorno imediato O investimento Dele É 100% De lucro Então O retorno Ele pode ser Com 24 horas Quando você entra Ou pode ser Um retorno prolongado Quando você começa A indicar pessoas Como você falou É mais que multinível Não é pirâmide Tem uma grande diferença E a TV Búzios Tem novidades Para você Estreia do programa Comunhão Com Ruth Adriane Olá pessoal Estamos aqui na TV Búzios Iniciando um novo programa Chamado Comunhão Um programa que é voltado Para a família Para a valorização da mulher Né Para um geral Não vai ser só Para a família Mas também vai estar Entrevistando pastores Missionários A gente vai estar falando Do evangelho Sobre a península de Búzios Sobre saúde Sobre muitas coisas importantes E eu gostaria de contar Com a participação De todos vocês Do like de vocês Das visualizações Né Que eu tenho a certeza Que você vai ficar Super satisfeito A verdadeira comunhão Gera milagres E transforma vidas E para encerrarmos Esse bloco de notícias Temos um convite Para fazer a você Inscreva-se no nosso canal E fique por dentro De tudo o que acontece Em Amação dos Búzios Estamos chegando A dois mil inscritos E contamos com a sua participação Assistindo Curtindo E compartilhando Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos com Valnei Batista Para o momento do esporte No especial Copa do Mundo Nossa ideia É fazer uma propaganda De incentiva a leitura Dinâmica E que desperte interesse O público-alvo Os jovens e crianças A linguagem Moderna e atual Nada de elementos infantis Pois a criançada de hoje É toda antenada Mesmo sem perceber Você leu toda a nossa mensagem E aposto que esse é o maior barato Viu só? Ler é o maior barato E não custa quase nada Momento do esporte com a TV Búzios Gostaria de parabenizar As pessoas que estão nos visualizando Que nesta quinta-feira Tivemos um jogão de bola De Peru e França Que foi um jogo super polêmico Muito disputado E com grandes revelações No futebol mundial Tivemos aí a vitória da França Por um a zero sobre o Peru Foi uma tristeza Para o Peru Que há muitos anos Que não vinha disputando Uma Copa do Mundo Foi eliminado E também tivemos Como destaque Um jogador Que provavelmente Vai ser um dos melhores jogadores Da Copa do Mundo Que vem Um garoto de 19 anos Francês Que foi o autor Do gol da França É o Kylenbap Esse jogador Um fenômeno Que vem aí Deslumbrando o mundo Um jogador um pouco desconhecido Mas um jogador Que dentro dessa Copa do Mundo Está apresentando Um futebol extraordinário Que são poucos jogadores E pra mim Vai ser um dos destaques Da Copa do Mundo Talvez seja o melhor Acompanhando Cristiano Ronaldo E Neymar Temos também aí Por infelicidade Que não vem atuando muito Que foi uma referência Dentro do país dele Do Peru Em relação ao Paulo Guerreiro Que foi aí Aqueles problemas Que ele teve aí Com o doping E que através De uma liminar Da FIFA Ele conseguiu Reintegrar A seleção peruana E que ele também Foi um jogador Pra mim É muito importante Para o Peru Uma responsabilidade Muito grande Um jogador Que muita cobrança Mas não conseguiu Atingir o patamar Por ele estar parado Também há muito tempo Em relação Ao esporte Só vinha treinando Não vinha jogando Uma responsabilidade Que ele pudesse resolver Grande escolha Mas também foi um jogador Bem marcado Muito marcado E não pôde apresentar Aquele futebol Que ele sabe apresentar Que todos nós sabemos Quando ele joga pelo Flamengo Que ele joga pelo Flamengo Aqui que é um jogador Que dizia que lia Conhecemos ele pelo Corinthians Mas gostaria de parabenizar E a ver nos surpreende mais Tivemos um jogo hoje Entre Argentina e Croácia Que foi um jogo De grande contundência Um jogo de correria pura E que cada vez mais nos impressiona Uma partida de futebol Uma partida de futebol Argentina super favorita Que vinha aí Com um grande jogador mundial Que nós sabemos Que é o Messi Que estava tendo Esse duelo Que todos nós esperávamos Entre Messi Que joga no Barcelona E o Ante Rebbit Que é um grande Meio campo do Real Madrid Um duelo A parte do futebol Mas que a Croácia Veio jogando Veio acreditando A Argentina não conseguiu Se impor O suficiente Dentro do campo Deixou A Croácia jogar E a Croácia Veio pra cima Partiu pra cima Acreditou no jogo A Argentina se recuou Não acreditou Na impulsividade De cima da Croácia E o que aconteceu? Croácia 3 a 0 Uma coisa Que deixa nós Completamente Sabendo Que o futebol Hoje Igualou Hoje não tem Melhor nem pior O futebol é aquele Que se arma mais Taticamente O futebol é aquele Que se organiza mais E que tem mais Disposição de jogo Eu gostaria De parabenizar A equipe Da Croácia Esse duelo Entre esses dois Monstros Que nós temos Entre Messi E Anti-Habbit São os dois jogadores Justamente Um do Real Madrid E o outro do Barcelona Jogadores da Espanha Que se conhecem bastante E que todos nós O conhecemos muito bem Parabenizo aí Novamente A equipe Da Croácia Que fez um excelente Futebol A Argentina Está construída aqui Com possibilidades De se classificar Mas esperamos Que a Argentina Também consiga fazer Essa reviravolta Que ela tenha Uma excelente equipe Infelizmente Não foi o dia dela Que todos nós esperávamos Que jamais pensaríamos Que a Argentina Seria derrotada Pela Croácia Porque a Argentina É uma equipe Que está sempre Nas cabeças Mundiais Já foi campeã Do mundo E que todos nós Sabemos Que ela tem Uma grande equipe De correria De vibrador E que gosta Mas parabenizo Também a Croácia Que soube se armar Perante a Argentina Continuamos falando Sobre Copa do Mundo Com grande felicidade Que nós temos aí Em relação ao Brasil Essa vitória De 2 a 0 Sobre a Costa Rica E também Filipe Coutinho Está sendo muito feliz Aos 46 do segundo tempo Marcou Aquela pressão toda Que a Costa Rica Também fez Em cima do Brasil É como eu vinha falando Para vocês Meus amigos O futebol hoje Está igualado O futebol hoje Não tem Aquele diferencial De melhor ou pior Hoje Tanto uma equipe Como Costa Rica Croácia Islândia São equipes Que não são Conhecidas Bastante Dentro do Escrete Mundial Em relação ao futebol A Copa do Mundo Não são equipes Que são campeãs do mundo Mas são equipes Hoje que o futebol Está se igualando De uma forma Tão grande Que hoje Não existe Brasil Não existe Alemanha Não existe França Inglaterra Que aquelas equipes Absolutas Que estavam sempre No pódio Do futebol mundial Hoje nós vemos Que a Costa Rica Está batendo De frente Com o Brasil Hoje você vê Que essas equipes Que não estão Sendo conhecidas Tanto dentro Do Mundial De Copa do Mundo Que hoje estão Enfrentando Essas grandes equipes Esses monstros Que nós temos Dentro do futebol Mundial De Copa do Mundo Hoje estão todas Elas jogando De igual para igual Hoje você viu Que o Brasil Sofreu Na mão da Costa Rica Foi um jogo De igual para igual Você não sabia De onde poderia Sair o gol Se sairia Da parte do Brasil Ou se sairia Da parte da Costa Rica Os jogadores Apreensivos Banco de reserva Apreensivos Tite Apreensivo Todos nós Apreensivos Que normalmente Os gols Poderiam se ocorrer Dentro dos 90 minutos O que acontece Felipe Coutinho Marca a prorrogação Aos 46 minutos Do segundo tempo Então você vê Que realmente Prevaleceu o melhor Que o Brasil Realmente tem Grandes jogadores Tem jogadores Que fazem diferença Num descuido Da defesa Da Costa Rica O Brasil foi lá Foi feliz E conseguiu Fazer o gol Isso abalou A equipe Do Costa Rica Deu mais confiança A equipe brasileira Que partiu Para cima Do Costa Rica E aos 51 minutos Do segundo tempo Mais um gol De Neymar Então ficamos Muito desatentos Que nessa Copa do Mundo Nós não temos Jogos fáceis E agora Para adiante Cada jogo É mais difícil Então o Brasil Que se cuide O Brasil Que se arme Que nós temos Grandes barreiras Pela frente Grandes jogos Pela frente E que podemos Fazer dessa nação Um país vitorioso Dentro da Copa do Mundo Que não possa acontecer O que aconteceu No retrocesso Da outra Copa do Mundo Que sobre a Alemanha São todos nós Entristecidos O país se entrega O país para É uma paralisação Total Que nós Desejamos que Possamos ser Campeão Do mundo Que nosso país É o país da bola É o país da excrete Do futebol Que todos nós Conseguimos Obter Aquela alegria Quando o Brasil Tem a felicidade Dessa vitória Maravilhosa Parabenizo A TV Búzios O momento do esporte De Valnei Batista Para Jonathan Marques Obrigado Valnei Batista Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Da região dos lagos A tecnologia Transforma uma sala de aula Transforma o improvável Impossível Transforma o observar Em viver Transforma o conteúdo Em interesse Para o aluno Transforma o conhecimento Em desenvolvimento Transforma a educação Em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar Para o ensinar Em aprender E voltamos Com as notícias Da região dos lagos O Cineclube Conhece Cinema Conmemora dois anos De fundação Com a exibição Do longa metragem Amazonense Antes o tempo Não acabava Nesta quinta-feira A exibição Será Às 14h No auditório Principal De uma universidade Na estrada Perinas Em Cabo Frio A entrada É gratuita O inverno Começou Às 7h07 Desta quinta-feira No hemisfério sul Com previsão De máxima De 28 graus Em Cabo Frio O solstício De inverno Dia com menor Tempo de luz Do sol no ano Teve mínima De 14 graus Às 6h O sol nasceu Às 6h28 E se põe cedo Às 17h11 A estação mais fria Do ano Vai até o meio De setembro Quando ocorre O equinócio De primavera As inscrições Para a quinta etapa Do circuito regional De vôlei De praia Estão abertas Em Cabo Frio O evento Será realizado Na praça De São Cristóvão A competição É voltada Para a categoria Sub-15 Segunda prefeitura As inscrições Podem ser feitas Pelo telefone 22 998 66 19 40 Para participar Os interessados Devem ter entre 12 e 14 anos O Centro de Educação Tecnológica E Profissional CETEP De Macaé Está com 68 vagas Emanescentes Abertas Para 10 cursos O interessado Deve comparecer Na sede do CETEP Na rua Alfredo Becker 363 No centro Das 8 horas Às 17 horas Estão abertas As inscrições Para a 11ª edição Da Corrida da Padureira Que ocorre em agosto Em homenagem Ao dia de Nossa Senhora De Assunção Padureira Do município De Cabo Frio A largada Será às 8 horas Da praça Porto Rocha No centro Em direção A Praia do Forte Um dos principais Castões postais Da cidade A competição Poderá ser disputada Em duas categorias Caminhada De 5 km E corrida De 5 e 10 km No masculino E no feminino Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Nacionais Nós estamos agora Em frente A loja Engiluz Recém inaugurada No dia 22 de dezembro Aqui mesmo Na entrada Do shopping Unapark Nós vamos acompanhar O movimento E aqui você encontra Muita coisa Tem promoção De verão Que está começando Agora É imperdível A loja está lotada E é um sucesso A população Daqui de Unamá Recebeu muito bem A abertura Da Engiluz Estamos de volta Com as notícias Nacionais Que foram destaques Esta semana Um brasileiro Criador do óculos De holograma Foi o primeiro Finalista Do nosso país No prêmio Inventor Europeu Na categoria De países De fora da Europa O engenheiro Alex Keperman Nascido em Curitiba Paraná Criou óculos De realidade virtual Que exibem hologramas Um servidor público De Natal No Rio Grande do Norte Já doou sangue 269 vezes Nos últimos 34 anos Paulo Neres Contabilizou As doações E se orgulha disso Abre aspas Eu considero Eu considero como Uma responsabilidade Salvo vidas É um sacerdócio Fecha aspas Ele conta que começou A doar sangue Aos 18 anos Por influência Do pai Militar da Marinha Que tinha Esse hábito Com apenas 14 anos Leonardo Lima Silva Já tem 4 medalhas Apenas na OBEMEC Olimpíada Brasileira De Matemática E Física Três delas De ouro A mais recente Ele recebeu Na semana passada Em Campina Grande A primeira Da história Da cidade Do Agreste O jovem Mora na comunidade Chimbó No bairro Dos bancários Em João Pessoa Na Paraíba Vamos para mais um intervalo Com apoio cultural E retornamos Para o último bloco Com as notícias Internacionais Eduardo Batata frita Para o cachorro Eduardo Pizza Para o cachorro Eduardo De novo A alimentação Das nossas crianças Também está Precisando De atenção A ANIL Declarou guerra A obesidade infantil E criou O movimento Saúde 360 Para ajudar Pais e filhos A lutarem Contra essa epidemia Abraça essa causa Com a gente Voltamos com as notícias Internacionais Oportunidade para estudar De graça Na Irlanda Ainda neste ano Estão abertas Inscrições Para o concurso Eu Na Irlanda Que levará um brasileiro Para intercâmbio Com tudo pago É isso mesmo É a terceira edição Do programa Criado pela E-Dublin E pela agência De intercâmbios Time to travel O resultado Será divulgado Em julho E a pessoa selecionada Terá que embarcar Na primeira semana Já de agosto Um jovem Passeando No shopping center Em Aveiro Portugal Ficou encantado Ao se deparar Com o piano De cauda Série NXS 390 Raríssimo O jovem Se aproximou E deu um verdadeiro show Assista Tchau 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 Amém. 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 É com muita satisfação que chegamos a mais de 60 edições no ar. Você, telespectador, que nos acompanha ao longo de todas as nossas matérias, um nosso muito obrigado. E a toda a equipe que torna possível a realização desse projeto jornalístico pioneiro e inédito em Armação dos Búzios, nossos sinceros agradecimentos e votos de força e coragem para seguirmos adiante. Agradecemos ainda a todos os nossos entrevistados, que, com seu prestígio pessoal e profissional, abrilhantaram nossas matérias e reportagens. Seguimos prontos para novos desafios, no compromisso de informar e noticiar com credibilidade a cada nova edição do Repórter TV Búzios. E essa foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas. E agradecemos a sua audiência. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com o plantão Repórter TV Búzios. Deixe os seus comentários e sugestões. Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver. Fale com a gente através do WhatsApp da TV Búzios. 22 999 653258 Repetindo 22 999 653258 Seja um apoiador, um parceiro nosso. Entre em contato com a gente e anuncie aqui no Repórter TV Búzios. Assim são essas e outras importantes matérias em nossa programação. Através do celular, tablet, computador, todos os dispositivos móveis. Eu sou Jonathan Marques, TV Búzios Canal 10. Só com pauta positiva e cada vez melhor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto